Ele é um dos grandes talentos do SBT, um cara que é multimídia e pesquisando sobre ele, eu me espantei com o fato dele também ser violinista. Esse menino que tá aqui do meu lado, com certeza vocês conhecem, André Vasco tá aqui. Simpaticíssimo, um doce. Foram receber na escada aqui do hotel que a gente tá gravando essa entrevista. É sua filhinha? É minha filha. Uma graça. Eu tava com óculos rosas, uma fofinha. Você tem essa empatia muito grande com o público, André? Eu adoro criança, eu adoro o que eu faço, né? Você gosta de gente? Eu gosto, eu adoro. Desde molequinho, eu sempre gostei de falar com o pessoal, com todo mundo. Desde molequinho, pois é. Eu me surpreendi na sua biografia ali o fato de você ser violinista, tocar violino. Quem olha essa figura assim, super pop e tal, o violino soa muito diferente. Uma personalidade que você passa. Como é que surgiu o violino? Muito, muito. Porque eu sempre gostei de música, desde pequeno. Eu não tenho músico na minha família, mas eu sempre quis fazer aula. E aí começou quando eu tinha 13, 14 anos, que eu resolvi tocar violão. Aí quando eu entrei na aula, no primeiro dia de aula de violão, eu falei, não, isso não é pra mim. Muito chato. Muito chato. Metodologia é insuportável. Aí eu abandonei, deixei o violão encostado. Aí os amigos iam em casa, todo mundo arranhava e falava, não, não é possível. Eu devo ser muito burro. Eu devo ser incompetente. Eu não sei tocar esse negócio. Qualquer um toca. Todo mundo vai lá e pega o violão. Qualquer esquina alguém toca o violão. Aí eu falei, não. Aí minha mãe, na época, ela era arquiteta de uma grande rede supermercadista. Aí ela falou, André, a empresa tá patrocinando uma orquestra jovem, não sei o quê. Viola, violoncelo, violino e contrabaixo. Eu falei, pô, isso é legal, hein. Quanto que é? Ela falou, nada. Eu falei, pô, moleque. Ela não sai do colégio, faz nada o dia inteiro. Eu falei, pô, perfeito, né. Ela falou, pô, e violino? Por que eu vou tocar violino? Eu pesquisei, era o instrumento mais difícil. Então foi pra mostrar pra mim mesmo que eu conseguia, entendeu? Você não era burro. E falava que violino era coisa de riquinho, filhinho de mamãe, o que mais? De menina, que você me entende, e de nerd. Eu não era nem um dos três, eu falei, eu vou quebrar. Vou quebrar a rega. A rega. Aí eu toquei, adorei. Comecei a tocar e entrei na orquestra. Comecei a fazer show em todos os teatros de bairro de São Paulo. Toquei no Teatro Municipal de São Paulo várias vezes. E adorei aquilo. Me diga uma coisa, você hoje tá com que idade? 28. 28 anos. Você faz o maior sucesso no Brasil inteiro com esse seu jeito super descolado de ser. Mas ao mesmo tempo você tem uma responsabilidade muito grande, que você é o âncora, é o apresentador, é o cara que controla do palco o Astros, né? Agora, atualmente, passou pelo qual o seu talento, que parece gente dos mais diversos tipos, meu Deus do céu. Qual foi a coisa mais bizarra que você já viu no palco do qual o seu talento, por exemplo? Qual o seu talento, tem um senhorzinho que ele foi comendo, ele comeu, como que eu posso dizer, inseto, minhoca. Ai! Aí, quando eu pensei que ele já chegou no ápice da carreira dele, ele me veio comendo aquelas pecinhas de computador, sabe? Quando eu quero meu computador, ligações, eletrônico, o cara comeu aquilo. E você via comer mesmo, não era nada fake, não. Eu não sei se é ele, mas teve um cara que enfiava, isso é bizarro, o cara enfiava, pegava uma agulha de costurar, colocava na boca e jogava a linha pelo nariz. E eu não sei como, ele ficava fazendo um negócio, ele amarrava a linha, eu juro por Deus, ele puxava depois. Era bizarro. Como é que vocês, como é que... Mas não é só de bizarro. Não, tem muita coisa bacana. Não, tem muita gente que é do Cirque do Soleil, tem muita gente que é do Cirque do Soleil. E como é que se faz essa seleção? Por isso que eu não gosto quando falam que é um show de calouros. É isso. É um show de talentos, é diferente. Quer dizer, como é que se faz a seleção desses talentos? Você que está ali nos bastidores acompanha esse processo. Eu vou te falar que eu sou muito participativo, mas é o tipo de coisa que não dá pra fazer isso daí. Eu deixo com a produção, que eles são super gabaritados. Muita gente se inscreve, outros o produtor está, sei lá, viajando, aí vai num circo, ou então viu na TV alguma coisa, alguma história, ou então leu numa revista, aí vai atrás. O Brasil tem muito talento, tem muita gente boa que está escondida. Muito, 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 muito talento e o Brasil é um país muito fraco de oportunidade, né? Você pode ver, se for ver sua carreira, você vai viver a nossa carreira de comunicador. Isso. É muito complicado, você não chega e fala, e aí, eu quero ser apresentador. Não é assim. Não. Não é assim, é muito difícil. Você é produtora, aí vira repórter, aí não sei o que, e vai indo. Então, dar oportunidade é muito legal e você participar, porque eu vivo a vida dessas pessoas, eu sei a história delas. Você se envolve 100% com isso? Eu gosto muito, eu gosto porque eu acho muito, eu amo o que eu faço. Se eu vou apresentar um negócio, eu tenho aquela teoria, isso vem da minha mãe. Se você vai fazer alguma coisa, faz direito, se não, não faz. Exato. Então, se eu vou fazer, se eu entro no palco, eu gosto antes de falar com os candidatos, eu gosto de falar com a plateia, eu gosto de falar com todo mundo e explicar o que está acontecendo. E eu sei de onde essas pessoas vêm. Como é que entrou na sua vida essa história? Porque eu comecei trabalhando em produtor, em agência de publicidade, e aí fui caminhando para a TV. Você é formado em publicidade e marketing? Em marketing. Só que aí eu comecei em agência, em agência e trabalhei um tempo em marketing, em multinacional, e aí fui indo da multinacional para a agência de publicidade, de criação, de criação para uma produtora, da produtora MTV. Então eu passei por todos os... Você fez muitas campanhas também, com histórias. Fiz muitas, fiz bastante. E aí surgiu lá do ator, do André Váscoa. Isso aí, então, aí foi a primeira coisa, na verdade, minha primeira oportunidade na MTV, frente às câmeras, foi como ator, e eu nunca tinha atuado. E aí aquela experiência, para mim, foi sensacional. Isso é uma coisa que a MTV tem, né? De ser muito intuitivo, de vai, faz. E eles olham para você e falam, pô, você é legal. E abriu caminho para você. Se um dia chegar a acabar essa fase do André Vásco, quer dizer, o André Vásco tem muitas outras potencialidades que não apenas está diante das câmeras? Sim, 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 com certeza. Eu estudo para isso, eu nunca paro de estudar. Estou fazendo um curso agora, que é um preparador para a interpretação de rádio e TV, que é o Pedro Barreta, um cara maravilhoso. Conheço, fiz curso com ele. É o melhor que tem no Brasil. Então eu sempre estou tentando aprimorar, tipo, faço fono desde muito novo. Então eu sempre estou fazendo alguma coisa. Então, ano passado eu inventei a gente fazer uma aposta, não tem nada a ver, mas de inovações tecnológicas e redes sociais. Aí eu falo, o que tem a ver com TV? Porque tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Hoje é o nosso canal de comunicação com as pessoas. Claro, é o que sustenta. Porque antes tinha essa mentalidade de artista, que eu sou contra, de tipo, ah, vem a mim, eu sou um deus superior e supremo e ninguém chega. Agora não, a rede social quebrou essa barreira. Olha, André Vasco é uma personalidade diferenciada, um humano novo, bacana, que tem uma noção muito real do que é o sucesso. E que esse sucesso não quer dizer que ele vai estar sempre na mídia. Por isso ele se prepara, por isso ele estuda. Que é um belíssimo exemplo para a moçada que está aí assistindo, né André? Que acha que cai do céu. Não cai do céu, né? Não cai do céu. E também não precisa ser artista só. Claro que não. Você pode se satisfazer sendo médico, engenheiro, arquiteto, sei lá, qualquer profissão. Se você fizer direito e gostar do que você faz, está valendo. Um profissional liberal? Pois é, e todo mundo fala, o dinheiro é difícil, é difícil. Você gostar do que você faz. Uma hora o dinheiro vem. Pode ser pouco, mas ele vem. Sabendo usar. Sabendo usar, que mal tem, né? O seu recado, o seu viver bem, para você compartilhar com as pessoas, na sua opinião, o que a gente precisa para viver bem? Exemplo de André Tosco. Por que sou eu para falar alguma coisa? Mas eu acho que viver bem, o nome é muito bom, inclusive. Eu sempre pedi muito, né? A gente costuma... Independente, eu sempre encerro o programa falando, fiquem com o papai do céu. Porque o papai do céu é meio que uma personificação de tudo que... Tem gente que é budista, tem gente que é do espiritismo, ou que é católico. Das mais diversas religiões. Mas o papai do céu é uma energia superior, por isso que eu sempre falo, então engloba todas as religiões. Independente da religião da pessoa, as pessoas rezam e pedem muito. Ah, porque eu quero não sei o quê, porque eu quero não sei o quê lá. Eu parei de pedir, eu só agradeço.